Ministro de Justiça, Sérgio Ornay declara que o Timor-Leste tem um passaporte de uma categoria de qualificação A e o Mundo. Ministro de Justiça, Sérgio Ornay, terça o feio na retém. O Timor-Leste ocupa a posição se é nulo recém, países, russinação, atos ida ou aluno recém e o mundo, o passaporte de qualidade de ag. Também, a atual mudança para a validade do passaporte, o Timor-Limo e o Timor-Sanulo, precisa de uma legalidade. Mostra que está internacionalmente compatível, confiável, para usar documentos cidadãs negros de aluvias em estrangeiro. Se você tem território nacional, vai ter território, estado, país cidadão negros, então isso tem que assegurar. E a parte selo, o Ministro de Justiça, Sérgio Ornay, afirma, o governo se assegura direito cidadão 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 legalmente. E não temos que ter uma ideia de tamanho, de uma página, de caderneta na grande ração. Neste momento, estamos em caderneta, de uma página entre 48 e 50, que é neste momento. O governo se assegura direito cidadão 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 cidadãs negros de aluvias em estrangeiro. Também, a mudança na duração do passaporte, sairemos na página, de caderneta na grande ração, incluindo o preço Cira. Arsenio Soares, Ratora Portagem, RTTL.